Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com as últimas notícias do Leão de Aço. O endereço do técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, continuará o mesmo na temporada 2022. Ao retornar das férias, o treinador se instalou novamente no quarto que ocupava no hotel Antônio Diniz, lá no Pici. Já a garotada do Tricolor de Aço, que participou da Taça São Paulo de Futebol Júnior, embarca com destino à Fortaleza na noite desta quinta-feira, dia 13, chegando à Fortaleza na madrugada de sexta, dia 14. Toda a delegação do Sub-20 receberá férias. Tem atletas do Tricolor convocados para a Seleção Brasileira, isso mesmo. O Fortaleza Esporte Clube teve dois de seus atletas convocados para a Seleção Brasileira de Hóquei sobre patins tradicional. A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, por meio do Comitê Técnico de Hóquei sobre patins tradicional, convocou dois jogadores do Fortaleza para o treinamento visando a formação de atletas para a disputa do primeiro jogo sul-americano dos esportes sobre rodas. San Juan 2021. O treinamento ocorrerá nos próximos dias 15 e 16 de janeiro. Gabriel Sidney, de 16 anos, e Humberto Filho, de 18 anos, são cearenses de Fortaleza e estão sendo pela primeira vez convocados para a Seleção. Ambos atletas da linha do Hóquei do Fortaleza Esporte Clube. Torcedor Tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão e vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube, sobre todos os aspectos, hein? Saudações Tricolores e Solta o Leão!